Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo A Karine Lessa agora está com a promoção Quando você faz o pedido, você tem direito a escolher Você pega numa caixinha que ela tem lá Se você for sorteado, pode aumentar o seu pedido Ou escolher um brinde lá na hora Só comparecer lá, rua São Geraldo, 56, no bairro Todos os Santos O Fulnorte jogou a última partida contra o Valério Venceu, mas infelizmente deu adeus ao sonho de subir para o modo 2 no ano que vem Tinha que torcer para o Cap empatar ou perder E o Cap foi campeão Venceu o Betinense No último minuto, o Beraba estava perdendo o jogo Virou em cima do Nacional de Muriaé E com isso o título ficou com o Cap e o Bernadette Luiz Eduardo, parabéns mais uma vez É o rei do acesso E ao Fulnorte, parabéns porque montou um timaço Infelizmente o jogo, competição é assim mesmo Everaldo, Odair, toda a equipe técnica Cristiano Júnior, toda a galera O time foi bom, mas competição, um tem que vencer E não deu para o Fulnorte Parabéns, continua o ano que vem O Alex, aquele Alex que jogou no Cruzeiro Se despediu do futebol brasileiro Com muita emoção Ele deu adeus aos campos de futebol Agora diz que vai ser comentarista Confira um pouco da despedida do Alex, o fenômeno Se inscreva com o Golfo E aí Vamos lá. Vamos lá. Você é torcedor do Atlético? Sim. Então nós vamos passar agora os melhores momentos do Atlético com o Botafogo 0x0. Garantiu o Atlético o quinto lugar e dois milhões de reais em prêmio. Vamos conferir agora em homenagem ao Luiz Felipe Roque. Confira aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Você está rindo à toa? Ué, eu estou rindo, mas... Porque, tipo... Para mim, agora, assim... Nunca foi problema para mim. Ficar ouvindo Cruzeirense. Nunca dei muita bola, mas agora muito menos ainda, você tem muito menos motivos para ficar zoando. Ganhou o título principal em cima do Cruzeiro, na Copa do Brasil. E aí, como você vai aguentar esse Atlético na quadra agora? Ano que vem é nosso. Ano que vem é Cruzeiro. Ano que vem é Cruzeiro. Você já imaginou Cruzeiro, Libertadores e Atlético na final? Semi, né? Na semifinal. Tem um número que tem que eliminar na semifinal. É verdade. Vai dar Atlético de novo? Claro. Os planos agora. Está acabando o ano. É um ano de muita emoção para vocês dois. Para a família de vocês dois. Para mim também, como professor e técnico de basquete. Eu creio que para o Rogério, para o Alisson, para o Boi. A gente que trabalha junto com vocês, né? Todos já passaram por a gente, né? Já bateram bola com a gente, já treinou com a gente. A gente sente um orgulho muito grande. A gente espera que vocês dê sequência esse trabalho que vocês estão fazendo. porque habilidade e competência vocês têm. E nós queremos vê-lo lá na seleção brasileira, na NBA. E quem sabe, né? Um dia poder tirar foto com vocês e falar assim, olha os garotos que passaram pelas nossas mãos. A gente quer agradecer vocês terem aceitado o nosso convite. A gente dá parabéns aos familiares, aos técnicos, às pessoas que investem no basquete. A gente precisa de mais garotos fazendo isso lá. Tem no Motoclato Tênis Clube, no Colégio Indio tem. Colégio Marista tem basquete. Colégio Índice tem basquete. Então procure essas escolas, esse clube, para que vocês tenham o mesmo sucesso que esses garotos têm. Luiz Felipe, parabéns mais uma vez. Quero vê-la na seleção brasileira, viu? Suas considerações finais. Ah, assim, eu só queria agradecer mesmo a Rogério, para todo mundo, para a Goi, o Alisson, pelo apoio que eles me deram, assim, ainda mais eu que comecei a treinar há pouco tempo, mas por causa dos seus apoios já conseguirem empenhar tanto. Tá certo. Eu lembro que eu chegava no máximo e falava, vamos treinar basquete? Você falava, não, eu estava treinando handball. Insistia, vamos treinar. Até que, pelo menos, plantando pressão, você foi. Sim. Tá certo. E sucesso, parabéns. Obrigada. Quero ver lá na NBA, né? Vou chegar, vou chegar. Suas considerações, pode mandar seus abraços aí, para quem vocês quiserem. Queria agradecer a Deus, ao meu pai, que sempre me empenhou, me ajudou, o Alisson, o Boi, todo mundo. Tá certo. E com eles, nós estamos encerrando mais um programa Momento Esportivo. Esse programa tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço a todos e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.